Música Eu não sabia que você iria fazer falta nesse jeito assim A amizade é coisa boa, é pra vida inteira, é pra não ter fim A amizade é como o irmão Pois fora do coração A amizade é brincar e sonhar A amizade é em primeiro lugar Pra ver você que não está aqui Só você! Pra ver você pra cantar e sorrir Pra ver você na amizade e união É pra você essa nossa canção Eu não sabia que você iria fazer falta desse jeito assim A amizade é coisa boa, é pra vida inteira, é pra não ter fim A amizade é coisa boa, é pra não ter fim Todo mundo vem! Cadê você pra cantar e sorrir? Cadê você? A amizade é coisa boa, é pra não ter fim A amizade é coisa boa, é pra não ter fim Para todos errada, é pra não ter fim Se pega a teclografia.